Bem, como muito é esperado, GTA 6, qualquer coisinha que tem sobre ele, a internet simplesmente para. E agora nós tivemos aí notícias de uma data do jogo, tá? Não é uma data com números, mas é o período que ele vai ser lançado. E isso foi dado pelo repórter da Rockstar financeiro ali, ou seja, a informação da própria Rockstar com o lançamento do jogo. E ao mesmo tempo a gente vai comentar um pouquinho se o jogo pode ser adiado ou não. Então antes de mais nada, deixa aqui seu likezão, se inscreve no canal, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Playstation 5 bonito e vem comigo pro vídeo. Então, o que acontece, né? Chegou aqui a Rockstar, né? E eles falaram que eles estão ali esperando, né? Estão ali com a data do jogo para lançar na mesma janela de lançamento do GTA 5. Que eles falaram que é no outono de 2025. Ou seja, o outono, ele compreende lá nos Estados Unidos, né? Entre 22 de setembro até dezembro. Então a gente vai ter... Ele foi lançado, por exemplo, em setembro, GTA 5, né? Se não me engano. Então a gente pode ter entre setembro, outubro, novembro e dezembro, a gente vai ter o lançamento do GTA. Então a gente sabe que a janela de lançamento dele é final de 2025, nesse período. Eu acredito que seja outubro o lançamento, eu tô com isso na cabeça, não sei porquê. Mas pode ser sim essa data de lançamento do GTA. Mas a gente já sabe que a gente tem o período revelado de forma oficial pela Rockstar. Que vai ser justamente esse, que é no outono, tá? Então a gente tem essas informações. Vamos ver se a Rockstar ainda vai querer dar alguma data ou alguma informação precisa, né? Nesse ano ainda, não sei se isso vai rolar. Falando a data mesmo, tipo, ah, tá o dia de outubro, sei lá, 11 de outubro vai ter o lançamento do jogo. A pessoa acerta ainda. Mas não, por enquanto a gente tem esse período. Mas é bem legal que a gente já consegue ter uma noção. Inclusive, a gente vai ter agora muitas empresas deixando de anunciar os seus jogos pra esse período. Com certeza isso vai rolar. Isso é interessante até do ponto de vista de outras empresas, né? Porque as outras empresas, elas com certeza, né? A gente teve agora o adiamento do jogo do Prince of Persia Rougelike. Por causa do sucesso de Hades 2, eles adiaram um pouco. Tu imagina um GTA. Então várias empresas vão sair dessa data de lançamento. Muito possivelmente, né? Outubro, setembro, outubro, novembro e dezembro ali. Vão ser anos que não vão ter quase lançamento, possivelmente, né? Ou muitas coisas vão ser adiadas. E, né, o curioso também é que a gente, assim... Será que a gente pode esperar um adiamento do jogo? Eu acredito que não, por a gente ter isso no relatório financeiro. Eles falando da data. Eu acho que, né, a Rockstar, ela é muito, assim, segura, eu acredito, né? Porque, cara, ela sabe que é um jogo que vai dar certo. Então, ela esperou o máximo pra anunciar ali a data do jogo. Então, eu acho que eles justamente anunciaram agora o jogo que já tá tudo perfeito pra sair. Não deve ter nenhum tipo de adiamento. É o que eu espero, né? E o próprio aí, numa entrevista, né, com a Rockstar, que já foi feita, eles falaram que estão confiantes de entregar o jogo ali em outono de 2025. Então, a gente vai ter aí o jogo muito possivelmente confirmado. E não vamos ter adiamentos por parte do GTA 6, o que é animador pra gente que tá esperando. Porque, pô, ter o jogo ali, a data dele e ainda, possivelmente, um adiamento. Então, isso aí não pode não acontecer, tá? Vamos torcer pra que realmente seja tudo certinho, né? Que saia realmente nessa data. Porque vai ter muita empresa jogando o seu jogo pra fora dessa data. Mas é isso. Espero que você gostasse do vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo pra pôr, até a próxima. Tchau, tchau.